Estamos de volta, muito obrigado ao Brasil que nos dê essa audiência maravilhosa e a Manaus também inteira, muito obrigado, vocês são sensacionais. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá samurai, me ajuda aqui por favor, porque é a semana maluca de preços baixos, vitória supermercados. Tem salsicha maná, quanto? 4,79 o quilo. Composto do bom, quanto? 400 gramas, 6,49. Frango pioneiro, quanto? 5,49 o quilo. Com chão mole, quanto? 17,49 o quilo. Água sanitária Brilhance. 1,79. Sabão em pó Urca. 3,99. Fralda Hugs Supreme Care. 16,99. Presunto suíno no Rio Sul. 7,99 o quilo. Parcele suas compras em até 4x sem juros no cartão Vitória. Sabore um delicioso café regional, de que horas? É isso aí, de 7 da manhã às 22 horas. Na Cafeteria Vitória, exclusivo na Toro 4 Tapajós. Siga também no Instagram. Qual é o Instagram de lá? É isso aí, arroba Vitória. Muito bem, Vitória Supermercados. Tem na Toro 4, Centro, São José e Grande Circular. Supermercado... É Vitória! Num passe de ninja, de samurai, voltamos já. Já! Vai, vai! Vai, deu!